Nós vamos agora ao bairro Pirajá, zona norte da capital, onde um idoso acabou perdendo a própria vida. As informações que me chegam é de que ele teria se desentendido com o próprio irmão. Os dois foram as vias de fato. O desfecho dessa história você acompanha agora nas linhas do Mais Top Zero. Vamos ver! Roda! O idoso identificado como José Ferreira, de 69 anos, foi morto com uma facada no peito, no início da manhã do último domingo, na rua Sergipe, bairro Pirajá, zona norte de Teresina. O suspeito do crime seria Rogério Antônio, do nascimento, de 53 anos. De acordo com informações, a vítima era irmã adotiva de Rogério e viviam na mesma casa. Ainda de acordo com informações, o criminoso seria usuário de drogas e sem ocupação. O suspeito foi preso e encaminhado para a central de flagrantes. O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal.